Meu nome é Eduardo, tenho 23 anos, e essa história que eu vou contar aconteceu comigo há 12 anos. Você já deve ter ouvido falar na lenda da loira do banheiro, não é mesmo? É sem dúvida uma das lendas mais famosas do Brasil. Como eu queria que fosse só uma lenda, não sei o porquê, mas ela me escolheu. Quando eu tinha 11 anos, meus colegas falavam que para a loira do banheiro aparecer, era preciso ir até o banheiro, falar três palavrões em frente ao espelho e logo ela aparecia. Eu sempre fui muito medroso, nunca fui fazer ela aparecer junto com os meus amigos. Eles iam até o banheiro que ficava atrás da escola e depois de alguns minutos saiam correndo e gritando, dizendo que a loira do banheiro havia aparecido. Uma das coisas que já me dava medo logo de cara, era que o banheiro já não estava mais em uso. Foi desativado na década de 70 por algum motivo. Desde então, ele estava abandonado, todo o quebrado, o sujo, com a porta de madeira pela metade. Isso já criava um ambiente aterrorizante para mim. Um amigo chegou a me dizer que não tinha visto nada e era tudo mentira. Todo mundo só ia lá para falar alguns palavrões e sair correndo pensando ter visto algo, mas não. Um dia desses, um menino me obrigou a ir no banheiro. Ele foi me arrastando até lá. Eu comecei a gritar, pedindo ajuda, mas o intervalo já havia acabado. Não tinha mais ninguém no pátio. Então, eu fui jogado dentro do banheiro. Meu coração disparou. Não sabia o que fazer. Então ele gritou lá de fora para eu dizer três palavrões. Eu comecei a chorar e me recusei a falar. Foi aí que tive uma surpresa terrível. Quando olhei para o espelho, a loira estava lá. Como se estivesse atrás de mim, mas não havia ninguém comigo. Eu não estava entendendo. Não havia dito os palavrões. Então, ela levantou sua mão e apontou para mim. Nesse momento, eu saí correndo desesperado daquele lugar. Sem rumo, uma professora me segurou e perguntou o que estava acontecendo. Vendo meu desespero, ela ficou muito assustada. Me atropelando nas próprias palavras, disse que tinha visto a loira do banheiro. É claro que a professora não acreditou em mim. Mas eu estava muito assustado e isso fez com que ela me mandasse para casa. Chegando em casa, minha mãe perguntou o que havia acontecido. Como já tive a prova de que contar a verdade não resultaria em nada, resolvi dizer que passei mal e precisava dormir. Eu pensei que meu pesadelo havia acabado ali, mas ele só estava começando. No meio da noite, eu acordei e fui até o banheiro. Quando fui lavar minhas mãos, olhei para o espelho e ela estava lá novamente. Eu comecei a tremer e a gritar meus pais, mas ela lentamente levantou seu dedo em direção à boca, fazendo um gesto de silêncio. Nessa hora, ela sussurrou no meu ouvido, dizendo, Me ajude. Eu então perguntei o que ela queria de mim. Ela me disse exatamente essas palavras. Ele fica no quartinho da escola e bate. Bate muito forte. Mas uma hora, para de bater. Depois disso, seu reflexo no espelho desapareceu. Eu voltei para o meu quarto e parecia que o medo havia acabado. Ela não me atacou. Parecia estar pedindo ajuda e eu tinha que fazer alguma coisa. A frase que ela disse fazia algum sentido para mim. O quartinho era onde morava o zelador da escola. E algo que bate muito forte e depois para de bater, só poderia ser o martelo. No dia seguinte, eu fui até o quartinho ver se encontrava um martelo. Depois de algum tempo eu achei, mas não encontrei nenhuma pista. Achando que tudo aquilo tinha sido perda de tempo, eu joguei o martelo no chão com muita força. E caminhei para a porta. Nessa hora, percebi que uma parte do assoalho havia cedido com o golpe. Então eu me aproximei e vi que havia uma caixa de madeira. E nessa caixa, haviam fotos bem antigas de um casal. A mulher era idêntica à loira que havia aparecido para mim. De repente, ela apareceu novamente e sussurrou. Agora posso te mostrar a verdade. Eu acabei entrando em uma espécie de sonho onde vi algo terrível acontecer. O zelador estava tendo um caso com essa mulher que na época era professora. Ela se apaixonou perdidamente. Mas quando propôs casamento, ele disse que já era casado e não ia abrir mão de sua família para ficar com ela. Isso a destruiu completamente. Chorando, disse que ia contar tudo para a esposa do zelador. Nessa hora, ele começou a agredi-la com chutes, socos e pancadas na cabeça, até que ela morreu. Com medo do que poderia acontecer, o zelador a enterrou nos fundos da escola e mandou construir um banheiro em cima do corpo. Dessa forma, ninguém descobriria tal crime. Depois disso, eu entendi tudo. Ele fica no quartinho da escola e bate, bate muito forte. Mas uma hora para de bater. Não era o martelo. Era o zelador que espancou aquela mulher até a morte. Ela me fez achar as provas que o colocaria atrás das grades. Logo depois, ele apareceu. Mas já era um senhor com seus setenta anos. Nem estava mais com sua família. Mas não importava. Ele precisava pagar por aquilo. Eu, então, entreguei tudo para a minha professora. Ela chamou as autoridades que desenterraram o corpo e alguns meses depois o zelador foi preso. Onde viveu trancado até o fim de sua vida. Ele morreu no ano passado. A loira do banheiro nunca mais apareceu para mim. Acredito que a lenda se fundiu a algo real e acabou ficando na história. Se ela ainda vaga por aí, eu não sei. Mas agora sei o motivo dela ter ficado presa nesse mundo. Vou ter agora. Tchau. Tchau, tchau. Vão ter ficado nunca mais apareceu.